E nesta segunda-feira foi realizado o Coalizão Arassatuba, um evento importante com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Foi o décimo encontro da série que pretende regionalizar as prioridades para as políticas públicas do Estado e reuniu diversas pessoas na sede da Ciesp em Arassatuba. O encontro com o secretário reuniu empresários e autoridades para discutir caminhos para o crescimento econômico da região de Arassatuba, que hoje representa apenas 1,2% do PIB do Estado de São Paulo. Para estimular o crescimento, o foco é identificar a vocação da região. Aqui você tem algumas coisas muito fortes. Você tem hidrovia, que é uma coisa que a gente acredita muito, você tem ferrovia, você tem uma estrada muito boa, quer dizer, tem um logístico, você tem um álcool, um etanol, que é uma das coisas que nós vamos apostar. Você tem cana-de-açúcar, você tem gado, tem duas empresas de alimentação muito fortes, ou seja, tem um desenho aqui. Desse desenho é que a gente tem que falar, essa é a pergunta que nós temos que sentar na mesa junto com os empresários e o poder municipal e perguntar o seguinte, beleza, o que nós vamos fazer? Para agregar valor na economia das cidades menores, o incentivo ao turismo regional é um caminho. Castilho tem menos de 20 mil habitantes e já aposta no turismo e acredita que há espaço para mais integração regional. Nós estamos trabalhando no sentido de promover, juntamente com a cidade de Andradinas e a região nossa, Itapura, e as pequenas cidades, criar um polo de desenvolvimento do turismo para atrair esse público de São Paulo, da capital. Então, a gente está trabalhando com bastante afinco para resolver essa questão e trazer investimento turístico para Castilho. Um desafio é a capacitação de mão de obra e, para isso, o caminho é melhorar os investimentos na educação. Tem que realmente identificar quais são as vocações primeiro e, a partir daí, você conseguir direcionar essa capacitação da mão de obra. Isso é fundamental, porque a gente que trabalha com a educação há muito e muito tempo, a gente sabe a força que a educação tem no desenvolvimento das pessoas e, por consequência, também dos negócios.